As famílias que vivem em Juruti Velho, no oeste do Pará, foram as primeiras a receber o título coletivo de posse de terra concedido pelo INCRA para comunidades tradicionais na Amazônia. A história de como essa comunidade se organizou para a busca dos seus direitos é contada em um documentário lançado pelo INCRA essa semana. Nós nunca vivemos na miséria, porque nós sempre tivemos o recurso da natureza, então nunca nós passamos fome, fome, como as pessoas dizem. O que faltava chegar até nós eram os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Foi essa força de vontade que fez com que o povo de Juruti Velho, localizado no oeste do Pará, lutasse contra uma mineradora que se instalou na região. A história de como essa comunidade se organizou para a busca de direitos é contada agora em um documentário. A nossa luta foi fazer valer uma lei que está no papel e que fizemos valer com a força dos trabalhadores lá naquela região. O INCRA atuou como intermediário na negociação com a mineradora, para que a empresa pagasse os valores sobre o direito de exploração da terra e a indenização sobre danos causados. Com esse dinheiro, a comunidade pôde investir na construção de casas, compra de motores para embarcações e no incentivo à identidade cultural da região. Eu acho que se construiu um acordo sem precedentes, não existiu até hoje nenhum acordo desse tipo no Brasil, e que a gente decidiu até produzir um vídeo para servir como exemplo para outros empreendimentos. Montamos esse mosaico que é apenas um olhar, uma versão de tudo que é possível falar da Amazônia, de grandes empreendimentos na Amazônia e de perspectivas de sustentabilidade e de manutenção da floresta em pé. Né, né. Né, né.